Ricardo Detona ex-aliado do BBB 23, pega o líder, meto no paredão. Ricardo Alface foi categórico sobre sua opinião de Fred Desimpedidos hoje no BBB 23, Globo. O brother diz que o ex-aliado está em posição super confortável, e que não vai protegê-lo. Em conversa com Sarah Aline, Marvilli e Gabriel Santana, ele ainda prometeu. Eu já não quero papo. Hoje se eu pego o líder, jogo ele no paredão. Não tem conversa. Acabou, ponto final. Hoje e amanhã vou deixar isso mais claro ainda. Ricardo, sobre Fred e Bruno. O biomédico ainda fez analogia com gladiadores, que lutam entre si, e a elite romana. Que ficavam tomando vinho e pão, em situação super confortável. Ricardo, sabe o que ele falou pra mim na festa? Que o jogo dele é extremamente confortável. Extremamente confortável é o quê? Não vai pro paredão de jeito nenhum.